E aí . Para mãe diga aí. Só porque sabe que aprende não né? Até o bicho amei. Rapaz. Bota aqui. Fecha aqui pô. Cheirosinho. Tá bom. Tá lindo. Mostra pra galera como é que faz isso aí. Ah uma amiga aqui só sabe. Mostra aí como é que faz. Tem que pegar um pau de empurrado tá ligado? Isso é motor de que aí? Achei que é motor de carro, rapaz. Não acredito. É não, é não. Não me... Motor de carro não é assim, não. Você só falta com a verdade. Vai pra lá, não precisa, então, se não é motor de carro que eu achei ali. Já parece que é voal. Vai, meu amigo, que é eu, caralho. Oxe, a ideia. Só tô na franga, né? Bota aí, se arrombar, arrombar. Lá aí, lascado. Aqui, solta na franga aqui, ó. Aí. Ah, tá pra porra ali, né, né, Ria? Vitilador bom da porra, velho? Você é doido, né? Aí, galera. A voz vai saindo uma cambeira aí, ó. Dizem que você vai entrar no pé dormir de noite aí, ó. Liga aí, pra só... Só corre o barulho aí, vai. Eu quero saber como é... Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero saber como é que você vai ouvir esse barulho aí. Graças a Deus, graças a Deus. Ventiladorzinho. Rapaz. Comprou um ventiladorzinho. Graças a Deus. Um motorzinho esquentou, graças a Deus. Vai pegar fogo no vaso, graças a Deus. Comprou um vasinho pra tá zoado, hein? Vai tocar fogo no quarto. Ah, agora, mano. Amarra, amarrar, 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 amarrar.